Walter Luiz, Luiz Muito bem, chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre Vídeos curiosos e históricos do nosso futebol 2007, o CSA estava realizando uma série de amistosos Jogou com o Central em Caruaru, com o Asa em Arapirá Que foi acertado o jogo em Maragogi O pessoal do CSA perguntou, tem estádio aí? A resposta foi, tem Isso é mentira! Quando o CSA chegou no local, olha só gente É o pior campo, quando o CSA jogou na sua história Podemos até afirmar É o dia em que o CSA jogou no meio do nada O campo ficava no meio do mato, literalmente Meu Deus! Jogadores no aquecimento Um pouco sem acreditar que estavam ali para disputar uma partida de futebol Está aí o Cristiano Fernandes Jogadores até, alguns que jogaram no Maracanã Nesse mesmo ano contra o Botafogo Damon, experiente Damon Treinador é o Joesso Fava meio espantado com o local Olhava de um lado para o outro, olha o estado do campo Não era grama, era capim Mas os jogadores, alguns jovens saídos dos juniores Outros já conhecidos como Damon, Neto e outros jogadores Faziam o seu papel de profissionais Seguiam no aquecimento Aí a seleção de Maragogi Queria enfrentar o CSA Marlon Araújo Vai dar uma entrevista aí A rádio local Tinha imprensa, tinha policiamento Tinha arbitragem, tinha tudo Só não tinha estádio Tinha um campo Podemos dizer E era verdade No meio do mar Aquecimento aí Dos jogadores do CSA O público presente Ali algumas cadeiras para convidados Muita gente É ali em volta Não tem lembrado Tem uns tocos ali de coqueiro Em volta do campo A cidade veio quase inteira A ver o CSA O dia em que o CSA jogou no meio do nada Seleção de Maragogi e CSA Dia 13 de junho de 2007 Olha a polícia Chegando e mata Esse daí é o prefeito da cidade Esse é o prefeito Vamos fazer um estádio aí Se não fizeram Isso aí foi em 2007 Gino César ali Gino César Um dos diretores do CSA Olha o Neto O Neto não está gostando não Do local parece Experiente Neto Damon Tem mais jogadores aí Do CSA no aquecimento Diego Torres ali Dael Jones Lateral esquerdo E a bola rolou O CSA jogou mesmo Neste campo Olha só Torcida Intervalo de jogo Jogadores tomando água Nota-se assim Pelo jeito de jogadores Que eles não estavam meio Eles não estavam muito satisfeitos não E final de jogo A torcida vai saindo A torcida vai saindo Muita gente Estava presente Estávamos lá Documentando Não filmamos Centenas de jogos Só no Rei Pelé não Muitos amistosos Pelo interior Nós fomos lá Tem muita coisa Tem muita coisa para mostrar Rapaz do jogo Jogadores Já descontraídos No ônibus Você viu ali o Luciano O volante O Cristiano Fernandes Estão aí os jogadores Simval Simval está ali atrás Simval O homem O Carlos Biogo O homem que parou Neymar Na Vila Belmiro Olha o Damont Pensativo o Damont E o ônibus partiu Deixando para trás Sem dúvidas gente O pior campo Talvez que o CSA já tenha jogado Na sua história Não tinha estádio nenhum Mas o CSA já estava lá No local Tinha muita gente Ficava feio Dizer que não ia jogar Então o CSA resolveu jogar Estava o prefeito Estava a polícia Todo mundo Mas olha só Não tem nem casa em volta Para o ônibus chegar aí Foi um sacrifício Passou além do meio do mangue Uma pequena estrada Um momento raro aí Na história do CSA Engraçado Podemos até afirmar Depois que tudo passou Os jogadores deram Muitas risadas Com este episódio Do jogo do CSA Contra a seleção De Maragogi O dia Em que o CSA Jogou No meio do mato Fita de vídeo É coisa do passado Mas até hoje Muita gente ainda tem em casa Essas antigas fitas VHS Com inesquecíveis momentos Da família Um casamento Um batizado Aniversários Uma formatura do ABC O parto de um bebê Uma primeira comunhão E outras imagens Com marcantes cenas da família Não deixe-se perder Estes raros momentos Da sua vida Digitalizamos As imagens Das suas velhas fitas de vídeo Passamos estas imagens VHS Para um DVD E também para o formato MP4 Colocando o arquivo Em um pendrive Conectando o pendrive Em uma TV Com entrada USB Você assiste As antigas imagens De suas fitas VHS Contato com Walter Luiz Pelo Zap 988-52-8890